Boa noite amigos do blog do Didi, estamos aqui em São Sebastião Dumbuzeiro e eu vou mostrar aqui para vocês essa nova iluminação de LED que a Prefeitura de São Sebastião Dumbuzeiro colocou aqui na chegada de São Sebastião Dumbuzeiro. Parabéns Adriano, uma iluminação muito boa, principalmente para essas pessoas que moram aqui no conjunto José Fernandes e necessitam de ir até a cidade para fazer alguma coisa. Parabéns Adriano, ficou massa isso aqui, eu gosto de isofruindo dela que eu estou vindo da repetidora e que vim aqui nessa esclaridão aqui que é a primeira aqui. Vamos até lá na cidade, mostrando aqui para vocês, até daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.